350 mil pessoas aguardam a segunda dose da Coronavac no Rio de Janeiro. De lá do Rio, Rodrigo Viga. Segue o problema com a vacinação da Coronavac aqui no Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, aproximadamente 350 mil pessoas estão aguardando o imunizante produzido pelo Instituto Butantan para tomarem a segunda dose. O problema começou a brotar, a emergir há cerca de duas semanas. Muitas cidades começaram a suspender ou adiar a aplicação da D2 da segunda dose de Coronavac por falta de imunizante. A situação se agravou na semana passada e até a capital do Rio de Janeiro, o município que está mais acelerado no calendário de imunização, passou a ter um calendário irregular. Uma campanha bastante instável, com idas e vindas nos informes e anúncios feitos pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Na última sexta-feira, mais de 96 mil doses de Coronavac chegaram para o governo do estado do Rio de Janeiro, responsável pela distribuição dos imunizantes. É uma remessa relevante e importante, mas ainda insuficiente para resolver a fila da segunda dose da Coronavac, que tem aproximadamente 350 mil pessoas. Também na última sexta-feira, o governo do estado do Rio de Janeiro recebeu mais de 331 mil doses do imunizante produzido pela Fiocruz, a vacina Oxford-AstraZeneca. A boa notícia é que a expectativa é que cheguem esta semana mais duas remessas, dois lotes de Coronavac que podem suavizar, amenizar o problema envolvendo a segunda dose da vacina do Rio. Rodrigo Viga.